Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Oliveira do canal Brincando e Aprendendo PS. A história de hoje é a princesa espertalhona. Vamos ouvir? A princesa espertalhona não queria casar-se, gostava de ser solteira. Porque era muito bonita e rica, todos os príncipes queriam casar com ela. Mas a princesa espertalhona queria continuar a viver no seu castelo, com os seus animais de estimação e a fazer apenas aquilo que lhe agradar. Já é tempo de cuidar do teu aspecto, disse a rainha, mãe da princesa espertalhona. Não andes mais com esses animais de um lado para o outro. Trata de arranjar o marido para ti. E logo começaram a rondar o castelo candidatos a casar com a princesa. Vinha um das mais diversas partes do mundo e a sua presença tornou-se um autêntico frete. Mas a princesa a todos avisou. Está bem, aquele que for capaz de executar as tarefas que eu indicar a esse e só a esse darei a minha mão. A Franz, príncipe dos adubos da Austrília, Hungária, mandou acabar com todas as lesmas que infestavam o jardim. Ao príncipe David dos futebóis, ordenou que fosse dar de comer aos seus animais de estimação. Desafiou o príncipe John da Roquelândia para uma maratona de patinagem e rocalhada. Convidou o príncipe a banos ossos para um passeio de moto pelo campo. Ao príncipe das vertigens, coube-lhe a difícil missão de salvar. A princesa tinha de ir buscá-la ao alto da torre. Ir à mata real cortar a lenha foi a tarefa que a princesa Spertalhona confiou ao príncipe Trinque Espinhas da Transilveira. Ao príncipe Cavalicoques, propôs-lhe que montasse o pônei para mostrar as habilidades do animal. E mandou o príncipe Cócoras as compras com a rainha. Reservou para o príncipe convencido a mais terrível das missões e recuperar o anel mágico que ela atirou para o lago do peixe dourado. Os resultados foram um desastre. Nenhum dos príncipes conseguiu executar com êxito as tarefas atribuídas pela princesa Spertalhona. E foi sobre o peso da vergonha que cada um deles regressou ao respectivo reino. É assim mesmo! Exclamou a princesa Spertalhona, pensando que finalmente tinha ficado livre de todos eles. Mas foi então que apareceu o príncipe Fanfarrão. Ele conseguiu dominar as lesmas, dar de comer aos animais de estimação, patinar até de manhã, andar de moto muitos quilômetros. Escalou a torre para salvar a princesa Spertalhona. Conseguiu cortar lenha na mata real e até cometeu proezas como a de domar aquele pônei terrível, como a de ir às compras com a rainha e a de conseguir recuperar o anel mágico. Mas o príncipe Fanfarrão não pensava que a princesa Spertalhona fosse mesmo tão inteligente. E foi então que ela lhe deu um beijo mágico. E o príncipe logo se transformou no gigantesco sapo. A toda pressa, o príncipe Sapo deixou o castelo. Quando os outros príncipes souberam o que acontecera, todos eles perderam a vontade de casar com a princesa Spertalhona. E esta viveu feliz para sempre. E aí, gostaram da história? Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo para que mais crianças possam ouvir a história. Não esquece de se inscrever no canal. Deixe seu like e seu comentário. Beijos e até a próxima! E até a próxima!